Fala povo das trevas, aqui é o Luiz do Mal trazendo para vocês mais um tutorial, dessa vez vai ser um tutorial de Dead Space 2. Nesse tutorial vou ensinar para vocês como duplicar Power Nodes aí, para ter Power Nodes infinito e poder fazer dinheiro também com esses Power Nodes, né? Eles valem alguma grana. Bom, tudo vai começar nessa sala aqui. Você vai subir um elevador depois de uma ceninha aí, né? Que ele vai estar alucinando. E nessa sala onde tiverem aí os balões, existem alguns itens, inclusive um Power Nodes aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai ignorar completamente esse Power Nodes. Então o primeiro passo do Glitch é esse. Ignorou o Power Nodes. Entra aqui, né? A primeira vez que você entrar, você vai ser sugado aqui por uma despressurização. Mas já passei por essa parte. E aí você vai chegar nessa sala onde tem um save. Vai ter um inimigo aqui também, você pode matar ele, senão ele vai te pegar. Você pode salvar normalmente, né? Pega aí a sua roupa, né? A Switch. Não lembro o nome da Switch. Sult, né? Sult, fala Switch. A Switch é estranha. A Switch. Legal que... Maneira que essa roupa é colocada aí, né? Parece que praticamente solda a roupa no corpo dele. Coitado dele, mano. Eu espero que tenha pelo menos um zíper nessa roupa. Do contrário, esse cabra vai ter dificuldade para ir ao banheiro. Bom, não compra nada aqui, tá? Não tem necessidade de comprar nada. Não pegue nada no meio do caminho, tá? Vamos prosseguir aqui. Aqui tem uma outra sala, tá? Aqui tá no vácuo. Tem um outro Power Node brilhando ali, ó. Não pega esse Power Node também. Tá? Deixa ele aí. Ignora ele completamente. Aí você vai abrir aqui e vai ter a luta contra o Tripod. A luta contra o Tripod não costuma ser uma luta muito difícil. O esquema é você usar o Extas e focar nos pontos fracos aí dele. Bom, o primeiro foi. Recarrega. Opa! Quase que me pegou. Vai fazer isso não, cara? Eu acho que se você chegar perto dele ele tenta te pegar. Tenta. Lembrava que tinha alguma coisa assim. Bom, vocês viram. Não é uma luta exatamente difícil, né? Se você usar o Extas e é tranquilo. Eu usei a primeira arma do jogo aqui. Tudo bem que eu tô jogando na última dificuldade. Na última não. Na penúltima, né? Que é a Zealot. E aí você vai fazer o seguinte. Ignora ainda os Power Nodes que estão lá atrás. Você vai descer. Você vai abrir essa porta. Abriu a porta. Abriu a porta. Aí você vai vir até aqui. E arrancar a tampa aqui do túnel. Ah, vim até aqui e arranquei a tampa do túnel? Ok. Agora a gente vai voltar lá pra pegar aqueles Power Nodes. Lembrando que você não pode pegar nada. Absolutamente nada que não seja isso no meio do caminho. E a gente tem que pegar primeiro o que está lá na sala. Primeiro o que está lá na sala com os balões, com as bexigas. Não pega esse aqui ainda que tá no vácuo. Tenta tomar cuidado pra não apertar o botão errado aí também no meio do caminho. E acabar adicionando Power Nodes no seu inventário, tá? Isso pode acontecer. Isso funciona em qualquer versão do jogo, tá? Porque isso faz parte de como o jogo funciona. Então nem tem como ter algum patch pra isso. Ó, voltamos aqui pra sala do balão. Então, vamos fazer o seguinte. Agarra aqui o Power Nodes. E a gente vai levar esse Power Nodes até lá o local correto. Abre a porta. Cuidado pra não coisar aqui. Vamos fazer todo o caminho. Opa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, filho. Vai embora não, que você tem um valor muito especial. Câmara de vácuo. Vamos passar por aqui. O problema é que aqui não tem como ser muito rápido, tá? Mas... Aqui você pode até jogar ele longe, ó. Até jogar ele longe. É, tira ele daqui de perto pra... Pra apertar o X pra abrir a porta e não pegar o Power Nodes e pôr no inventário. Tá, então você vai fazer o seguinte. Você vai pôr... Power Nodes aqui, tá? Pode ser um pouquinho mais aqui pra frente. O ideal é que ele não escorregue, tá? Se você colocar ele aqui e você ver que ele tá escorregando e tal... Aí você pega ele de novo e coloca ele da maneira correta. Então, esse deixamos aqui. Vamos pegar o outro. Existem outras maneiras de fazer esse glitch, mas como essa aqui é logo no primeiro capítulo do jogo, as outras maneiras acabam se tornando um pouco mais demoradas, né? E... Sendo bem sincero pra vocês, acho que no modo Hardcore, isso é praticamente essencial de você fazer. Porque você não precisa salvar aqui no meio. O modo Hardcore permite que você só faça três saves, se eu não me engano. São três saves, eu acho. Então, ó. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Vocês vão ver que já já começa a funcionar o glitch. Ainda não, tá? Ainda tem mais um passo. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. E vamos colocar aqui. Mais pra frente, vai. Aqui. Agora a gente vai pra perto da porta. Aqui, ó. Vamos para perto dessa porta. Ok. E... Precisamos voltar uma última vez na sala com as bexigas, na sala com os balões. Tá? Vamos voltar lá na sala com os balões. Isso faz parte do... De como o jogo funciona aí em termos de... Checkpoints. Em termos de registrar aí itens e salas. Ok. Entramos no vácuo. Estamos quase chegando lá. Estamos quase chegando lá. Abre aí a porta, Isaac. Ó. Chegamos aí... Na sala... Das bexigas. Aqui... O que a gente vai fazer nessa sala? Basicamente nada. Você vai simplesmente ficar aqui alguns segundos. Uns 15 segundos, mais ou menos. Tá? 15 segundos que você ficar aqui... É ok. É GG. Você pode sair depois e começar o glitch. Propriamente dito. Né? Então vamos lá, Isaac. Dança das cadeiras. Seria legal se ele tivesse uma dancinha. Combinaria com a personalidade meio perturbada dele. Meio louca. Vamos lá. Dança da manivela. Ok. Ficamos tempo suficiente. Vamos lá fazer o glitch. Ok, ok. Continua ainda não pegando nada no meio do caminho, tá? A única coisa que a gente vai pegar aqui vai ser os power nodes. Mesmo. Mesmo, 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 meu. Nem o item que o chefe dropou aqui, tá? Se você quiser pegar depois... Depois você pega. Mas por enquanto não. Ó, os power nodes estão aqui. O que a gente vai fazer? Você vem aqui com a porta aberta. Pega um power node. Ah, e aqui, ó. Você vai ter que abandonar ele num local específico, tá? Abandona ele aqui, ó. Nessa... Nesse quadrado aqui, tá? Tem que ser nesse quadrado. Se você abandonar em outro local, ele pode sumir. E aí, sumir... O glitch já era, né, meu? Vamos lá. Pega esse aqui. Ó, você pode ver que eu peguei ele e já continuou lá. Tá? Então, sinal aí de que o glitch funcionou. Funcionou. Abandona ele aqui. E vamos continuar fazendo a mesma coisa, tá? Então, só fazer isso. E aí você pode fazer quantas cópias aqui, né? Você pode pegar quantos power nodes você quiser. Se você quiser ficar com mais de 90 power nodes aí, você fica com mais de 90. E aí você vende, né? Aqueles que você não for usar ou upa tudo e vende uma arma depois de upada. Principalmente se for arma de DLC que você pega de graça. Ela vai render muita grana pra você, cara. Se você upar a arma por completo e logo em sequência você vendê-la. Vai render muito mais grana do que você juntar, sei lá, tipo, 80 power nodes e vender os 80. Não, se você vender uma arma completamente upada aí, vai dar uns 120. E vai, o que? Uns 20 power nodes pra você fazer isso. Então, é isso aí. É assim que funciona o glitch. Não é muito difícil de ser feito, né? Mas exige alguma atenção aí na hora que você estiver executando ele. Tá? É isso aí. A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu. Falou.